Jurista Padre Júlio Crispin, ato-lhe hirak-nei, baje emenei quarta semana-nei. Jurista Padre Júlio Crispin, atetem, governo utiliza osan fundo contingência onde financia atividade do governo que sustenta máquina-estado e contra a lei financeira, tamba osan refere, atuja onde for apoio da nação Sira-NB afetado de jasso naturais rumo. Jurista Timorão, explica, tui rolos, governo prevê orçamento de recuperação econômica-nei e a orçamento geral-estado, tinang-reur-or-onu-resengida, onde responde a necessidade da comunidade-nei e a situação de cerca sanitária. Mas o governo no Parlamento, lá no ano, onde prevê osan e a orçamento geral-estado, tinang-reur-or-onu-resengida. O governo prevê o programa cesta básica e a orçamento geral-estado atuja o empresário-se de osan. Se o governo prevê, o governo usa fundo contingência na outra razão. Força, itausa, wainira, ita-la-o-tea-ona, ita-2021, nii-isha-la, ma'ka' a situação, neve, ma'ita-la-prevê, ida-nema, ita-feu em velu usa. Por exemplo, Rai Nakadokoga ou ita-ra-tassi-sai, rai-ruma, ma'ka' ita-ra-atua-azuda, ita-la-prevê, ita-belu usa, ita-nema. Agora, Covid-19 não é, mas não é 2019. Recuperação econômica não é, mas não é política em 2020. Se esta básica não é, não é recuperação econômica. Não é recuperação econômica, não é, tem que prever o Orçamento Geral 2021. Agora, lá prever, não é, se o governo não é, se o Parlamento não é, se o governo não é. O Parlamento não é, se aumenta, diminui, mas o governo acho que vai receber, se esta básica, não é, se o governo não é. O governo não é, dono de internet, o governo não é, ratificação daった orçamento geral de 2020. O orçamento da recuperação econômica não se realiza com atividades de cesta básica. E não tem que ter uma ratificação, mas o governo deve ser. Agora, se o governo não se lua na percentagem embalo, não se lua na orçamento 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 geral do Estado. E contamos lei, orçamento e gestão financeira. Também o governo só usa ralo de despesas, mas o governo prevê a orçamento geral do Estado. Se o governo prevê, o governo executa a orçamento embalo. Jurista Timorani Ateten, governo deve usar fundo contingência embalo salário no bem-serviço, também salário vencimento no bem-serviço, prevê fixo na IA OGE. E. Orçamento geral do Estado 같은 orçamento geral do Estado, atau financia-despeja ficar e goberno durante o longo do Estado. Comprê o Chinese salário no bem-serviço, como se tem resultado Rilla-R1,2, no serviço, tem resultado Rilla-R1, Rua no resenha, virgula Rua no resenha, transferência pública, token Rua no resenha, virgula Rua no resenha, capital menor, token Rua no resenha, virgula Rua no resenha, no fundo capital desenvolvimento, hemotog token Rua no resenha, fundo NB atu financia despeja governo hototal, bilhão ida pontu, atusvalu Rua no resenha limane, maihusi receita petrolíferas, homontante, bilhão ida pontu tolou. Almirado Santos, Ferri Suárez, XMN.